Mais um vídeo para o nosso canal, estou aqui minha gente no meu quintal e vou mostrar para vocês que eu vou fazer uma poda aqui no meu pé de orapo nobres, que ele está, as galhas pendidas, quando eu passo aqui me engancho e eu estou muito agoniada com tanto espinho. Ontem eu estava por aqui dando uma limpada e acabei me furando, aí né, eu quero tirar os galhos dele, tirar umas folhas para fazer um refogado e vou podar ele, aí eu resolvi mostrar para vocês. Olha minha gente, vindo por aqui, olha os galhos dele como está, bastante galho, ele está aqui enganchado no pé de andu ou guandu, como vocês conheçam, né, e quando eu passo aqui debaixo, aí sai me enganchando, os galhos estão muito grandes, então, passei por esses galhos, aí tem esses aqui, aqui assim, esse galho novo aqui, mas eu vou ter que podar ele bem ali, bem para trás, porque eu passo aqui por baixo e eu vou arrodeando e mostrando para vocês, como ele está enorme. Aí eu tenho mais outro, eu queria podar ele também, mas ele está cheio de botãozinho para florir, estou arrodeando ele aqui e ele está desse jeito, olha, por aqui assim, eu passo aqui por baixo, aí sai enganchando, fura que só, tem uns espinhos agressivos que Deus me livre, viu? Aqui, aqui gente, mais um galho, muito grande, por aqui, aí estou arrodeando ele e mostrando para vocês, olha como estão os galhos, aí eu preciso fazer nessa poda e vou mostrar ali o outro para vocês, que está ali, esse aqui, quando eu passo aqui por baixo, aí eu fico me furando também, tem que se curvar para poder passar. Aí, ele está assim, gente, está cheio de botão, olha, que coisa mais linda que ele está, olha, botão aqui, botão aqui embaixo, eu acho, mas esse outro galho, cheio de botão, está uma coisa linda, maravilhoso, por toda parte, está cheio de botão. Aí eu estou com pena, né, de podar ele, ia cortar dois galhos aqui, mas eu vou deixar, porque ele vai florir. Então, minha gente, eu vou mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Vim parar aqui, minha gente, na minha rosa do deserto, olha, gente, que coisa mais linda que ela está. Três flores, mais duas, cinco, seis, e cheio de botãozinhos para abrir. Está uma coisa linda, maravilhosa. Tem botãozinhos aqui, deixa eu ver se nessa parte tem. Tem aqui também, minha gente, como eu estou feliz. Nunca vi minha rosa do deserto tão cheia de flores e botão, como estou vendo nessa floração dela, né? Eu estou muito, muito, muito feliz, graças a Deus, né? A minha outra, como eu, ela não estava adaptada ao sol, E eu trouxe diretamente para aqui, minha gente, aí os botãozinhos dela, né? Que estava bem assim, ó, bem bonito. Aí eles, o que aconteceu? Eles murcharam. E ficou só uma flor, né? A flor que ela estava aberta. Acabou que já caiu. Ela está ali. Eu mudei ela de lugar, porque ela não gostou desse lugar aqui. Aí aqui está, né? As bebezinhas delas. Aí eu também preciso tirar elas daqui, porque... Mas elas estão bonitas, mas eu vou tirar. Eu tenho umas folhinhas secas ali, ó. Aí eu vou tirar, porque... Porque eu vou passar uns dias, minha gente, sem poder vir aqui, eu acho, né? Eu creio no meu Deus, que eu logo, logo vou estar de volta aqui. Nas minhas plantas, no meu paraíso. Mas tudo está nas mãos do Senhor. Aí eu quero falar para vocês, né? Que essa semana a Mari vai fazer bastante vídeo, vai estar postando, vai estar mostrando. Porque eu vou... Não sei. Deus é quem sabe todas as coisas. É um exame que eu vou fazer. É um exame como uma cirurgia, né? Até porque o nome dele diz, é... Esteroscopia... Ou é... Esteroscopia cirúrgica, minha gente. Aí eu não sei, né? Nunca fiz esse exame. Mas pode até ser cirúrgico. E eu não sei, né? Quanto tempo eu vou poder... Não descer aqui no meu quintal. Aí esse... Ontem, né? Eu dei uma boa... Arrumada por aqui. Fiz uns replantes. Botei umas plantas em outros lugares. Estou adaptando elas essa semana. Tirando daqui, né? Para botar em... É... Um lugar que elas possam... Ter sol. Ter sombra. E eu estou... Cuidando delas essa semana toda. Que é para ver como é que elas vão ficar. Porque... No período que eu não puder descer aqui, né? Vai ser minha nora, minha gente. Que vai ficar aguando. Minhas lindas, ó. Né? Aí Mari está feliz. Porque eu preciso, né, gente? Cuidar da minha saúde. E... Eu vou ficar uns dias, né? Sem vir aqui cuidar das minhas lindas. E... Mandar a minha nora, né? Cuidar. Ela vai ficar aqui aguando. Vindo olhar. E... É um pouco diferente, né, minha gente? Dos olhos do dono. Mas é assim mesmo. É... Coisas que a gente precisa, né? Se cuidar. Aí ontem eu... Dei uma arrumada aqui, ó. Nos meus cactos. Eu ia plantar eles em vasilhinhas separadas. Mas... Aqui fica mais fácil da minha nora estar aguando. Tenho esse outro cacto. Aí eu botei esses pedriscos aqui, pra... Morder o substrato não tá caindo tanto. Mas tá lindo, gente. Meu cacto. Eu tô apaixonada nele. Acho ele muito, muito lindo. E eu comprei em Caruaru, gente. Ele tá aqui num lugar. Eu acho que eles estão gostando, sim. Esse tá bem verdinho. Ele já vai vir filhotinho. Tá ali uma partezinha bem verdinha, bem lindinha. Que eu acho que é um filhotinho que ele vai me dar. Lindo, gente. Ó, coisa mais linda. Minha menina disse que acha ele parecido com machixe. Muito. Eu tô apaixonada nele. Aí tem esse daqui, né? Esse que eu também acho muito, muito lindo, gente. E esse aqui, que se diz bem agressivo. Mas eu me apaixonei por ele. E esses filhotinhos dele eram bem pequenos. E agora tá bem grandinho, gente. Ó, coisa mais linda que ele tá. E aquele ali também. Ele tá, assim, um pouco meio amarelado. Mas desde que eu comprei que ele já era desse jeito. Aí tá lindo meus cactos. Aí eu botei eles todos nessa floreirazinha. E... Pra ficar mais fácil, né? Da minha nora molhar. Tem esse aqui também. Depois eu tenho que chamar ela. Pra falar pra ela. Os que não precisa aguar todos os dias. Os que são fãs de água. Ó, minha gente. Eu não sei se isso aqui é... É a Glauca. Eu não sei. Se for, glória a Deus. Porque eu fiquei com três mudinhos. Vindo pra cá, ó. Eu tô com essa linda aqui. Essa caricata. Não, essa caraculata. Né? Com essa negu... Essa nervura. Isso foi uma... Uma suculentinha. Um potinho seis. Bem aguadinha. Meu Deus. Isso que a minha menina trouxe pra mim. E foi a sete reais, minha gente. Que ela comprou. E eu assim... Eu acho que eu nem teria coragem, né? De comprar. Porque era bem desidratada. Bem... Bem feiozinha mesmo, gente. Mas... Passou um tempo comigo. Meia desajeitada. Mas depois, minha gente. Ela deu uma melhorada. Ela tá aqui. Ela pegou uma boa parte de sol. Ela tá ficando com as bordazinhas rosadinhas. Essa nervura deu uma... Crescida. Tá a coisa mais linda, gente. Tô apaixonada por essa suculenta. Só tenho ela, né? Ela ainda não me deu filhotes. Ela nem tem ideia, né? De quando vai dar. Também eu não fiz nada de propagação pelas folhinhas. Ela tá precisando de substrato ali. E uma arrumadinha nela. Ai, eu sei que ela tá linda, gente. Tô apaixonada nessa. Essa é a minha suculenta. Muito linda. Eu fiz o replanto desse cacto. Porque ele tá a coisa mais linda. É cheio de bebezinho, ó. Tá até meladinho de terra. Aí eu botei ele nessa latinha. Bem maior, né? Pra que ele possa... Se desenvolver. Quando ela secar, eu jogo um alguinho por cima pra tirar essa esterrinha. Foi do replanto de ontem. E também tem essa floreirazinha aqui. Com essa suculenta. Tem até uma mamilara aqui. Joguei essas folhinhas aqui. Essas folhas dessa suculenta aqui, gente. Pra fazer mais muda. E elas tão assim, ó. Já brotando. Tá linda, linda, linda aqui. As bebezinhas, ó. Do jeito que joga, elas ficam, elas brotam. E tá assim. Por aqui minhas plantas. Então, minha gente, é isso, né? E durante essa semana eu vou falar mais com vocês. Que eu não sei até quando, né? Mário vai continuar fazendo os vidinhos dela. Semana vai ter vídeo. Eu creio a semana toda pra vocês. Ó, minha gente. Botei essa... Escaxotezinho aqui. Aí botei esses capta. Durante essa semana eu vou ver, né? Como é que eles vão ficando. Pra que eles possam, né? Tá aqui. Aqui em cima. Essa... Esse é um negócio de coar café. Tá ali cheio de orelhinha de Mickey. Também tô aqui, minha gente, com essa roseira. Ela é a... A roseira vermelha. Ela só me deu uma florzinha. Mas ela tá linda. Eu acho que ela logo, logo vai me dar mais flores. Eu também, esse caxotezinho aqui, ó. Aí tô com essa... Tapete de rainha ali. Esse ripestales. Minha orelhinha de... De chueque, né? E mais uma... É... Orelhinha de Mickey ali, me dando um bebezinho. Aqui tá minha vergonhasa de anjo. Que tá linda. Só tão preguiçosa pra mim dar flores. Muito preguiçosa mesmo. Então, minha gente, aqui tá minha lágrima de Cristo. Eu vou finalizando nessa folhagem linda. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva. Curta, comente, compartilhe. Ative o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. Pra não perder nenhum vídeo, né? Quando eu postar. Que as notificações chegaram aí pra vocês. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.